A gente começa a falar sobre o Fortaleza, porque dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Wellington Paulista, excetuando o Fortaleza, fora o Fortaleza, já jogou em 7 times da Série A. Com o Fortaleza são 8, então ele tem feito valer a lei do ex. Sabe aquela história de que a lei do ex com o Wellington Paulista é meio injusta? Já que ele jogou em vários times? Pois é, ele sabe muito bem disso. E não só ele. Meus amigos brincam bastante comigo, que eu tenho bastante lei do ex para mim no Brasileiro, que eu joguei em vários times, né? Então, antes de começar o jogo, o Tinga ainda veio falar comigo que Deus abençoe a lei do ex, que dê tudo certo e hoje, graças a Deus, deu tudo certo de novo. Com 11 gols na Série A e 13 na temporada, o Wellington Paulista é o artilheiro do time e peça fundamental na equipe de Rogério Senna. A fase é muito boa. Nos últimos 7 jogos, marcou 6 gols. O que fez lá em Belo Horizonte foi ótimo para o Fortaleza e péssimo para o Cruzeiro, ex-time dele. Aliás, o Wellington Paulista diz que o Cruzeiro não vai cair, não. Eu sei da qualidade que tem o time do Cruzeiro hoje. Tem jogadores experientes, jogadores de nome, renomados, que conseguem lidar muito bem com a pressão. Tenho uma certeza muito grande que não vai cair, até porque é um treinador muito experiente, muito rodado. Com jogadores experientes também, que conseguem suportar bem a pressão. Espero que eles consigam reverter o mais rápido possível e consigam sair também e não caiam. O Fortaleza tem 3 pontos a mais que o Cruzeiro, primeiro time do Z4. E também tem 3 vitórias a mais. O que dá para a gente dizer é uma situação relativamente tranquila nesse momento. E amanhã o time tem mais um jogo fora de casa. Jogo esse contra o Havaí. Lanterna da competição com 17 pontos e com 99% de risco de cair para a Série B. Um cenário bem diferente do que o Fortaleza encontrou em Belo Horizonte. Apesar de ser fora de casa, o Fortaleza sabe que precisa vencer o Havaí. Diga-se de passagem, é o pior mandante do campeonato. Só venceu uma vez em casa. Com uma vitória, o Fortaleza chegaria a 35 pontos e poderia respirar ainda mais tranquilo no campeonato. O time não voltou de BH para cá, para Fortaleza. Faz parte da preparação evitar o excesso de viagens. Por isso, a base tricolor será em São Paulo. São Paulo, como fico, é bem centralizado. O clube tem bom relacionamento com os grandes lá de São Paulo. A gente conseguiu centro de treinamento para trabalhar. Oswaldo é dúvida para o jogo de amanhã. E Felipe, desfalque, com três cartões amarelos. O bom para o torcedor é a presença de Wellington Paulista, que vive ótima fase e é a grande esperança de gol para amanhã. Mesmo que nesse caso não tenha a lei do ex. Já que no Havaí, o Camisa 9 não jogou. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, contra o Havaí, como o Truvão falou aí no finalzinho da reportagem, não tem a lei do ex. Mas a fase do Wellington Paulista, se a gente considerar a média do atacante do futebol brasileiro da Série A, é uma média muito boa. Tira a galera do Flamengo, porque os três primeiros artilheiros são do Flamengo. E é claro que a gente, quando fala em lei do ex, é uma grande brincadeira. Ninguém pode levar com o Flamengo. Até porque se valesse realmente a pena, Diego Souza, que estaria disputando muito com o Wellington Paulista, porque jogou também em vários clubes. Mas isso não deixa de ser curiosidade. O Wellington fez dois gols no Santos, fez gol no Cruzeiro. O Caio vai fomentando essa brincadeira. Mas o mais importante é que com 11 gols, se você tem uma ideia, o Wellington Paulista no passado jogando na Chapecoense fez só cinco. Então é um ano muito interessante para ele. Alguém vai falar, cara, mas tem muito gol de pênalti, são quatro. São quatro, né? Mas é eficiência nas cobranças. O Ceará perdeu pênalti, o Fortaleza, por exemplo, esse ano, não perdeu nenhum no Brasileiro. Foram seis pênaltis a favor, dois marcados pelo Juninho, quatro pelo Wellington. Isso ajuda na pontuação da equipe. Então não dá para diminuir o mérito do atacante que chega a 11 gols no campeonato, porque três, quatro foram de cobranças de pênalti. É, a gente até, claro, no início da temporada... O Santos aí jogou, né? No início da temporada a gente tinha até algumas ressalvas em relação ao Wellington Paulista, porque chegou para ser o artilheiro. E só foi fazer os primeiros gols dele com a camisa do Fortaleza nas finais da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, dando um título inértil ao clube, né? Então, antes de, claro, qualquer coisa, também é um jogador que aparece em jogo importante, né? Jogo importante e outra, Jússia, é bem aquela coisa do centroavante. São gols de dentro da área. A gente vai mostrando aqui a pouquinho. Um toque só, normalmente um toque só, dificilmente ele domina a bola para girar. E aquela coisa, né? Esse gol aí, por exemplo, eu estava comentando o jogo para a tribuna, era a gente brincando, o gol é feio. Cara, como diria Bradá, não existe gol feio, né? Feio não fazer gol. E são gols, Jússia, se você prestar atenção, que dão pontos ao Fortaleza. O Wellington dificilmente marca o gol que está 3x0 para o adversário e ele descontou. E aí não deu muita coisa. São gols que influenciam diretamente na pontuação do Fortaleza no campeonato. São 11 gols, a gente vai destrinchar agora no telão aqui, são 11 gols no campeonato, tá? Desses 11 gols, todos dentro da área, todos dentro da área. 8 de perna direita, desses 8 gols de perna direita, 4 de pênalti. 2 de perna esquerda e 1 gol de cabeça, esses 11 gols do atacante Wellington Paulista no campeonato. E eu volto a dizer, para um campeonato que tem uma carência muito grande de atacante, de um centroavante, hoje até em desuso, camisa 9 no futebol brasileiro, algumas equipes têm uma dificuldade. Vou usar o exemplo do Ceará, do próprio Ceará, né? O Felipe e o Bergson têm 2 gols. São os atacantes. São os atacantes. O atacante do Ceará que tem mais gols é 1 ponto. É o Leandro Carvalho com 3. Ainda tem os 3 gols do Ricardo Boeira, a gente vai ver isso até na reportagem do Danilo Queiroz depois. Pois é, exatamente. É uma marca já impressionante. E se você levar em consideração que existem mais 10 rodadas para ser disputadas. Então se ele mantiver minimamente uma regularidade, o Wellington vai melhorar ainda. Essa marca. Que ele é um jogador, se você pegar na carreira, ele tem no médio de marcar mais ou menos isso. 9, 10, 11 gols por campeonato. Ano passado vai ter um campeonato abaixo dessa média dele, quando ele marcou 5 pela Chapecoense. Bom, Caio, pode até voltar para cá, o Caio já sentou. Só uma questão de curiosidade. Hoje a gente estava na redação conversando para saber qual foi o atacante do Fortaleza que tem o maior número de gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Rinaldo, né? Foi o Rinaldo em 2006, no ano que o Fortaleza caiu. 2006. Não, em 2006 com 16 gols. Com 16 gols e a gente tinha marcado acho que 10 ou 11 em 2005, né? Mas é o Rinaldo, o principal artilheiro do Fortaleza nessa fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. É uma marca bem interessante. Bem interessante também. Até porque era um jogador que corria mais com a bola, não ficava só o presidente da área. Porque em 2005 o campeonato tinha dois clubes a mais, estão mais rodadas. Em 2006 já era o formato que nós temos hoje, 20 clubes. Então chama bem a atenção aquela marca do Rinaldo.